Marcações simples sobre o histórico das movimentações dos preços. Isso pode transformar o seu resultado como trader. Os famosos padrões gráficos são literalmente figuras que historicamente antecederam certos tipos de movimentação no mercado. Uma vez que temos o histórico dessas movimentações, podemos analisar diversas e diversas vezes, em variados ativos e também em variadas situações. Agora me acompanha nesse vídeo que eu vou te mostrar os principais padrões gráficos de reversão que você precisa dominar para não cair em armadilhas na hora do trading. Então vem comigo! Bom pessoal, primeiro vamos entender por que padrões gráficos de reversão. Basicamente os padrões gráficos de reversão oferecem um bom risco retorno, sempre quando vamos montar uma operação em cima desses padrões. padrões gráficos, independente do tempo gráfico, seja ele de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ou até mesmo padrões gráficos de swing trade, o gráfico diário, ou até mesmo de 4 horas. Os padrões gráficos de reversão significam o seguinte, temos um movimento primário, seja ele de baixa ou de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, e em um determinado momento ele vai construir um padrão gráfico que vai reforçar a força inversa do movimento. Ou seja, se ele está subindo, por exemplo, temos aqui esse pivô de alta, mas no momento que ele faz uma correção, depois testa o topo anterior e não rompe, fazendo o seguinte movimento, deixando o movimento de pernada de baixo menor, isso significa que nós temos um padrão de topo duplo. Significa que o preço testou duas vezes essa região de resistência, não conseguiu romper e desmontou um padrão de alta, mostrou força de tendência de baixa. Ou seja, esse padrão tem grandes probabilidades de iniciar um movimento de baixa e você pode aproveitar para montar a sua operação dele. Esse é um dos padrões que nós vamos ver. Os principais são Oko e Okoi, que são ombro cabeça a ombro e ombro cabeça a ombro invertido, topo duplo ou fundo duplo, são quatro padrões, porém em situações diferentes. Aqui no gráfico, estamos observando o gráfico do mini dólar, uma periodicidade de 5 minutos, e aqui nós temos então um pivô de alta, certo? E agora temos a formação de um topo duplo, deixando um fundo ainda mais alto que o fundo anterior, porém o topo ele não foi mais alto, ele não chegou a romper, não ter um candle de força fazendo a continuidade de movimento, seguido uma barra de baixo, seguido de um grande doji, também reforçando dúvida aqui do mercado, seguido por mais uma barra de baixo. Ou seja, aqui seria uma boa oportunidade para você explorar uma operação. Tecnicamente falando, o ideal para explorar topos e fundos, neste caso um topo duplo, seria posicionar a ordem, vou usar a ferramenta risco e ganho, somente para simular aqui uma operação, dependente do ponto de entrada, por exemplo, na metade desta barra vermelha, se por acaso você fizesse uma entrada a mercado, o seu risco deve sempre ficar fora da zona da região da resistência. Aqui na ferramenta risco e ganho por padrão temos um risco retorno 3 para 1, por exemplo, vou alterar para um risco retorno de 2, 2 para 1. Perceba que temos uma operação com ótima relação risco retorno, pegamos apenas uma ponta aqui do movimento, ainda temos um movimento até esta região, vamos só ver quantos pontos isso daria, um pouco menos de 15 pontos, 10 pontos aqui no gráfico de 5 minutos, caso esticamos a operação até o fundo, 26, 27 pontos, certo? Então oferece uma relação risco retorno bem positiva normalmente. Mas por que isso? Sempre teremos então ou um suporte ou uma resistência, resistência no caso de venda, de uma operação de venda e suporte no caso de uma operação de compra. Vamos buscar aqui outro exemplo. Aqui pessoal, apesar de não ter dado um trade tão favorável, nós também temos o seguinte padrão, temos um movimento de baixa, que se fortaleceu mais com esta barra vermelha, tivemos um recuo, novamente tivemos a marcação de um fundo, e o preço retorna, mais ou menos para a região, e novamente cai. Aqui nós temos um okoi, ombro, cabeça, ombro. E o i é um okoi invertido, ou seja, um ombro, cabeça, ombro, no fundo de um gráfico, ele representa uma reversão, padrão de reversão aqui para a compra, estava no movimento de queda e passou para um movimento de alta. e aqui tivemos também uma operação boa. No caso do ombro, cabeça, ombro, quando você irá estruturar o seu trade, é importante analisar que, caso você opte por posicionar o seu stop loss, vamos simular que a entrada foi mais ou menos nesta região central, ok? Esta aqui é a linha do stop, se você optar por esta região, de stop loss, você está com um risco menor, mas também você pode optar por posicionar o stop na parte inferior, logo abaixo da cabeça do padrão. Vamos ajustar 2 para 1, vamos ver como foi esta operação aqui no dólar. Aqui teria atingido o movimento, porém, neste gráfico de 5 minutos, aqui seria já uma operação de swing trade, pois o peregão fechou nesta região, certo? Mas o gráfico, a composição gráfica que nós temos, levaria esta operação até o alvo 2 para 1, com o risco posicionado no fundo, levemente distante aqui, desta posição do ombro, cabeça, ombro. Certo, pessoal? Também uma operação mais conservadora seria, então, nesta região, o posicionamento do stop. Recapitulando, então, pessoal, estamos identificando alguns padrões gráficos de reversão e utilizando a ferramenta risco e ganho para simular o posicionamento das ordens. Quando optamos por operar desta maneira, é importante que não há desvio das ordens posicionadas. Assim, você terá sempre o histórico da sua performance com base nesses padrões. Estamos apenas simulando alguns trades com o mercado já fechado aqui, pessoal, mas apenas sinalizando, simbolizando aqui os padrões gráficos que fazem sentido no ponto de vista de reversão. Vamos achar outro padrão aqui de reversão. Aqui nós temos uma operação, único problema que é uma operação um pouco mais volátil. Aqui nós temos uma linha de suporte que foi testada e aqui nós temos basicamente três fundos que foram testados nesta resistência. Temos um padrão. Poderíamos considerar aqui um fundo duplo, boas características ou também, caso queira considerar aqui um ocói, também seria. O problema é que a parte da cabeça, do ombro cabeça a ombro, não está tão distante aqui dos fundos. Isso é importante, pessoal. Quando fazemos a leitura de padrões gráficos, é importante lembrar que o mercado é irregular. Não necessariamente no dia de operação vocês vão encontrar os padrões extremamente bem definidos. E é por isso que é importante ter, estruturar uma operação, uma boa relação risco-retorno. O stop, nesse sentido, é sempre um amigo de vocês, pois historicamente esses padrões tendem a se repetir e vocês têm já uma boa relação estatística no trade de vocês, de forma simples e técnica, com base no estudo da análise técnica, pessoal, no estudo desses padrões gráficos. Ombro cabeça a ombro, ombro cabeça a ombro invertido, topo duplo ou fundo duplo, são padrões extremamente utilizados por traders profissionais, pois são simples e oferecem uma boa relação risco-retorno e é isso que estamos buscando nesse tipo de operação. Tá certo? Vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos um topo duplo um pouco mais volátil, aqui a volatilidade está alta, o mercado abre no movimento de alta, recua profundamente, ou seja, recua mais do que 50% do movimento, deixa aqui um fundo, sobe novamente, se considerarmos aqui o pavio e depois cai em um movimento de baixa. Esse movimento de baixa acaba sendo menos volátil, ou seja, aqui temos uma explosão um pouco maior de volatilidade, mas nós temos ali um padrão gráfico não tão definido por conta, principalmente deste candle, que acaba deixando duas sombras, dois pavios grandes, tanto na parte superior quanto na parte inferior, ou seja, se estamos dentro de um movimento de alta, esse candle expressa bastante dúvida, certo? Bastante força dos vendedores, certo? Vendedores acabam levando a melhor aqui e pressionando os preços para baixo, e aqui teve um bom trade, considerando esse padrão. O único problema é os pavios, certo? É possível considerar apenas o corpo, pois nós conseguimos então ver o fechamento do candle de fato e posicionar as ordens. Agora, como dica, minha opinião pessoal, seria interessante sempre, pelo menos, considerar metade do pavio, certo? Para que a relação risco-retorno seja favorável no trade de você. Aqui seria mais ou menos o posicionamento do stop e tentaria pegar um alvo pelo menos 2 para 1 aqui nesse trade, certo pessoal? Em N ativos, vocês podem testar, buscar esses padrões gráficos, e agora, na hora do trade, a minha dica para vocês é o seguinte, encontrou um padrão, vai realizar a montagem de uma posição em cima desse padrão de reversão, posicione as ordens dos stops, assim como vocês realizam nos estudos, e aguardem o trade. Eu sei que na hora da operação isso pode ser uma tarefa difícil, mas é importante vocês executarem aquilo que vocês estudarem, certo pessoal? senão os vieses psicológicos podem atrapalhar na hora da tomada de decisão. Tem mais dicas aqui no vídeo, então permaneçam conosco. Fala traders, está curtindo as dicas? Então deixa aquele like, se inscreve no canal para nos dar aquela força. E antes de continuarmos, eu quero te avisar que eu liberei o kit trader ultra para você. Então aqui no primeiro link da descrição, eu vou deixar um link especial para você resgatar 15 dias de profit ultra grátis, com o e-book completo, e ainda o curso ultra experience da Nelogica. Aproveite essa oportunidade que é por tempo limitado. Agora, bora voltar para o vídeo. Bom pessoal, agora vamos para algumas dicas práticas que você pode utilizar no seu dia a dia como trader para estruturar as suas operações com base nos padrões de reversão que vimos neste vídeo. Recapilando então, os padrões principais de reversão são o topo duplo, certo? Ou o fundo duplo, que se assemelham a letras, tanto um M quanto um W. E também o opo, que é o ombro, cabeça a ombro, e o okoi, que basicamente é a mesma coisa, porém, um padrão de reversão de baixo, revertendo para um movimento de alta. Certo pessoal? Então esses são os principais padrões de reversão. Como bônus, vocês sabem que temos também alguns padrões de reversão de apenas um candle. E um deles que eu vou passar aqui neste vídeo é o padrão famoso, padrão do martelo, certo? Aqui até temos um pequeno exemplo, certo? Aqui é um período um pouco mais volátil no horário da manhã, mas o martelo é um candle poderosíssimo. E o que ele expressa? Basicamente nós temos um pequeno corpo, certo? seguido também por uma linha. Então nós temos aqui um martelo, um pequeno corpo, seguido por uma linha aqui que é a sombra. E o que isso significa? Neste caso nós temos aqui o marrelo de baixa, uma zona de suporte no fundo do mercado, certo? Tivemos uma pressão grande vendedora, os compradores começam a entrar em ação nesta região, pressionam e defendem um preço e acabam fazendo esse fechamento acima. Ou seja, os compradores do mercado eles tomam posições nessa região, defendendo e gerando pressão compradora, certo? Neste exemplo aqui então temos a reversão de um movimento de alta, logo na sequência nós temos uma barra positiva, certo? Que dá sinais então de continuidade de movimento seguido por uma barra ainda mais forte. Neste período aqui da manhã, eu estou num gráfico aqui do mini índice de um minuto gráfico apenas para a gente conseguir ver mais exemplos da movimentação dos candles. Esse martelo, esse padrão de reversão de um candle, ele pode ser tanto neste formato como o formato ao contrário, martelo invertido ou o que chamamos também de estrela cadente, certo pessoal? São nomes aqui dos padrões, mas eles significam basicamente a mesma coisa, é comprometimento ou dos compradores ou dos vendedores em uma determinada região. E o segredo agora das dicas que eu vou passar agora é o contexto do mercado. Aqui tivemos um movimento de baixa fortíssimo, tivemos atuação de compradores e neste ponto aqui vocês podem ver temos três sombras, três pavios aqui dos candles, isso significa que os compradores durante alguns minutos realizaram compras aqui, reforçaram as suas posições de compra nesta região. E assim que tivemos o primeiro sinal positivo, o mercado então começou a fazer uma estrutura de alta, tá certo pessoal? Chegou nessa região, acabou recuando um pouquinho, ainda deixando um fundo levemente mais alto que o fundo anterior, depois recuou, recuou novamente e segue ele fazendo ali um movimento, uma tentativa. Mas aqui nós temos um sinal de alerta, pois acaba deixando um topo mais baixo, certo? Então é provável que entre um numa reversão e um numa consolidação. Nós não tivemos um padrão definido aqui de repição, mas tivemos aqui uma quebra de estrutura aqui de alta. Esse aqui é um padrão de reversão de apenas um candle, mas importante, padrões de reversão de um candle precisam de um contexto, martelo isolado não significa nada. Agora, um martelo dentro de uma região de suporte com uma sequência de pressão compradora é um sinal positivo. O contexto então do mercado confirma então uma possível reversão de movimento. Tá certo pessoal? Então esses são os quatro padrões e agora vamos ali para algumas dicas operacionais. Importante pessoal, sempre que vocês realizarem um trade com base em qualquer padrão gráfico, seja ele de reversão, seja ele de continuidade, vou colocar um gráfico de cinco minutos. Aqui pessoal, nós já temos a possível formação de um topo duplo, deixou um topo levemente mais baixo que o anterior, temos um candle de baixa e por exemplo, vocês acreditam que esse movimento aqui é um padrão de reversão de baixa, um topo duplo. por exemplo, vou realizar uma venda a mercado, realizar uma venda a mercado aqui de um contrato, venda realizada, certo? Exemplo aqui no simulador. Como vou estruturar a minha operação? O posicionamento do meu stop, nós não temos certeza se esse padrão ele vai se confirmar. Na hora da operação isso é muito importante, nós não temos certeza se ele vai romper para cima, se ele vai ter um fechamento. Eu decidi abrir a minha operação, o posicionamento do stop, ele deve ser acima da região do último topo. Por quê? No momento que nós temos um fechamento de candle acima dessa região, que estrutura aqui nós temos? Nós temos então um pivô de alta, não mais um topo duplo. Nós já temos um padrão que indica uma continuidade de movimento de alta, ou seja, ele quebra todo o viés de baixa. E esse viés de baixa, quando esse viés de baixa é quebrado, oferece risco para a nossa operação vendida, certo, pessoal? Então o stop, ele deve ser tecnicamente colocado sobre essa região. obviamente pode acontecer o famoso violino, certo, do mercado, o mercado vai para cima, pega o stop e retorna, mas em sua maioria das vezes ele vai respeitar essa estrutura de mercado, tá certo? Então posicionei aqui minha ordem, estou posicionado, posicionei meu stop loss, certo? E agora o meu alvo, se estamos buscando uma operação de risco retorno positiva, vamos utilizar a ferramenta risco e ganho para nos auxiliar o nosso alvo, vou colocar aqui exatamente na posição de entrada e vou puxar o meu stop aqui nessa região onde eu coloquei a minha ordem. Agora eu só vou calibrar para o risco retorno, poderia ser um para um ou dois para um e pronto, o meu alvo poderia ser nesta região. Certo pessoal? Acabei antecipando aqui a entrada, ainda não se confirmou, ainda temos ali o segundo topo, mas agora nós temos essa estrutura. Não só apenas com um contrato, mas caso você realize alguma operação com mais de um contrato, você pode distribuir as suas ordens parciais caso queira. Se você gosta também de operar com ordens ou com ordens de trailing stop e auto-pregiving, tudo bem, isso não vai mudar a estrutura da sua operação. A estrutura inicial será sempre o stop loss, sempre a partir do risco e o alvo é calculado a partir do risco. Tá certo pessoal? Então a primeira coisa que temos que identificar na hora de montar uma operação utilizando padrões gráficos é onde vai estar posicionado o nosso risco. Tá certo? Aqui temos o gráfico da Petrobras em 5 minutos, vamos dar outro exemplo de estrutura da operação. Falta um minutinho para fechar o candle, mas como vocês podem ver, eu tenho aqui um martelo, certo? E qual o contexto do mercado? Ele está dentro de uma região de suporte. Por que região de suporte? Essa aqui é a abertura do mercado. Então naturalmente esse preço aqui, a linha d'água que chamamos, onde começou o mercado após o leidão de abertura, nós temos aqui uma resistência natural. se ampliarmos aqui a visão, vocês podem ver que esse ponto já foi respeitado ali algumas vezes. Temos aqui uma pressão compradora, certo? Apenas para exemplo, vou abrir aqui uma posição, pressão na compra, acreditando continuidade desse movimento. E onde seria a estrutura desse trade? Novamente, o stop loss deve sempre ser abaixo da região do martelo, porque caso rompa, novamente no exemplo, já vai ser uma estrutura de continuidade de baixa, caso tivemos um fechamento aqui nessa região. Então, novamente vou usar aqui a ferramenta risco e ganho, vou calcular o meu risco, posicionar aqui na ordem de entrada, vou puxar a linha do risco, vou posicionar, certo? Vou só configurar aqui o meu risco e ganho 2 para 1. E pronto. Onde vai ser a saída dessa operação? Neste caso, pessoal, com base no risco e na volatilidade do dia, o meu alvo seria nesta linha, uma região 2 para 1. Porém, porém, isso já seria acima da máxima do dia, ou eu precisaria de um rompimento da máxima. Caso vocês queiram uma operação com risco retorno positivo, aqui já não seria interessante, seria necessário o rompimento da máxima do dia para que o nosso alvo fosse atingido. Então, a sugestão é poderíamos fazer um risco retorno 1 para 1. um risco retorno neutro. Aqui, sim, temos um alvo interessante e o posicionamento da saída, então, seria nessa região. Dois exemplos, então, de estrutura de trade, posicionamento de ordens, certo? Um com risco retorno 2 para 1 e outro com risco retorno neutro, 1 para 1. Não é garantia de que as operações vão ter gain, que vão atingir os seus alvos, mas é uma boa ideia de trade para vocês explorarem as operações de vocês. dominar todos os padrões gráficos é uma tarefa difícil, então, a minha dica para você é focar nos padrões que são mais fáceis e que oferecem uma boa relação entre risco e retorno. Espero que essas dicas possam te ajudar na sua caminhada como trader profissional. Bons trades e até a próxima!